Homem é preso, suspeito de agredir a mulher. Douglas Fernandes volta a tela do Cidade Alerta. Por que esse homem teria agredido essa mulher, Douglas? Ciúmes, viu Branquinho? Ciúmes. Este caso foi registrado ali na Vila Rosa, região sudoeste da capital, pelos policiais do 7º Batalhão que conseguiram prender em flagrante este balentão que acabou espancando a mulher depois de uma discussão motivada por ciúmes. Ela estava com vários hematomas pelo corpo e disse que não era a primeira vez não, viu Branquinho? Que ela sofria esse tipo de violência pelo marido, mas que desta vez ele acabou até extrapolando, quebrando os móveis, quebrando os pertences do casal que ficavam na casa. No momento de desespero, ela não pensou duas vezes e acabou ligando para os policiais e esse agressor acabou dando de cara nada mais com o pessoal do 7º Batalhão que fez a prisão em flagrante. Vamos ouvir o que essa vítima tem a dizer a respeito de mais uma agressão. Já é a segunda vez que aconteceu as agressões, a primeira vez ele me agrediu, quebrou a minha casa, duas televisões, celular, aparelho de celular e já é a segunda vez que a gente se desentendeu e houve agressão com ameaças novamente de quebrar mais aparelho de celular, mais rojos, com roubo do som do carro, com roubo, torceu as minhas mãos para tentar pegar o celular da minha mão. Olha, Branquinho, e nessa de tosser a mão dela para tentar pegar ali a chave, ele acabou quebrando as unhas desta mulher. Ela teve alguns ferimentos mais graves depois desta agressão e ela, diante desses fatos, já anunciou para os policiais que iria pedir uma medida protetiva de urgência para o Poder Judiciário para que ele fique bem longe dela a partir de agora. Olha, olhando essa imagem aí das unhas, meu Deus do céu, esse tipo de ferimento aí, você sabe, né? Na unha ali é uma dor tremenda, é uma dor terrível. Douglas, e agora eu espero o seguinte, como você disse aí que ela pretende pedir uma medida protetiva, na sonora que você nos trouxe aqui na fala dela, inclusive ela disse que já não é a primeira vez, a gente sabe que se voltar, qual que é o próximo passo? O que que acontece? Nós que trabalhamos com isso aqui todo dia e mostramos aqui. Infelizmente, né, Branquinho, a gente sabe que nesses casos o agressor nunca deixa a ex-companheira longe dos hadares dele. Ele, ainda mais quando é motivado por ciúmes, eles sempre voltam e acabam em algumas situações de maneira bem drástica, de maneira bem triste, mas a gente espera que nesse caso não aconteça isso, que ele respeite essa medida protetiva a partir de agora e que essa mulher possa ter um pouquinho mais de sossego e segurança longe desse agressor. Muito obrigado, Douglas Fernandes. Daqui a pouco a gente volta.